Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 3 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 10. Não vai à procura da ovelha perdida? Frequentemente nos colocamos diante dessa palavra, pensando que essa ovelha somos nós, e Jesus está continuamente à nossa procura e nos carrega nos ombros. Isso é justo, mas é necessário também pensar que Jesus nos quer pastores, e não somente ovelhas desgarradas. Quando nós também, como Jesus, começaremos a carregar nossos irmãos nos ombros? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la. Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz Alegrai-vos comigo. Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus. O nosso Mestre Jesus vai na contramão dos fariseus e dos demais mestres do tempo. Ele procura os doentes que precisa de médico. Procura com todas as suas forças as ovelhas desgarradas, perdidas, nos montes da dor. Esse trecho fala muito a todos nós da missão Belém. Nos nossos estatutos, encontramos uma frase que bem ilumina o evangelho de hoje. O que atrás Jesus é um coração humilde e pequenino, totalmente entregue nas mãos do Pai. Durante toda a sua vida terrena, Jesus lutará para transformar até as pobrezas malignas em pobrezas, segundo Deus. Veio o Filho do Homem, amigo dos publicanos e das prostitutas. Não se trata de um acaso, mas de uma escolha clara, uma paixão pela ovelha desgarrada que caiu no buraco. Pela moeda perdida, pelo filho desobediente. Assim, o vosso Pai que está no céu não quer que se perca nenhum destes pequeninos. E mais em frente, assim está escrito nos nossos estatutos, Como Jesus na cruz se uniu à alma dos dois ladrões com eles crucificados e a todos nós pecadores, assim nós somos chamados a nos unir a todos os pecadores que estão no fundo do poço, nos montes da dor, de lacerados pelos espinheiros do buraco em que caíram, prisioneiros de uma pobreza escrava que sufoca. Somos chamados a nos oferecerem sacrifício de expiação, junto com Jesus. Completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo. Esta é a verdadeira missão. Se alguém de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai à procura da que se perdeu? E quando a encontra, carrega nos ombros com alegria. O que é a missão da missão Belém, se não essa procura incansável dos pobres perdidos e lascados, como fala o nosso cardeal? Presos nas cracolândias desse mundo? Tudo é amor, um grande amor. Esse pastor que arrisca sua vida para buscar a ovelha perdida, abandonando tudo para correr atrás daquela que se perdeu, é uma clara imagem do que sente Deus para conosco, do amor que Ele prova por nós. De um lado temos um Deus loucamente apaixonado pelo homem, e do outro lado temos um homem desesperadamente sedento, perdido, desesperado, morrendo amíngua nas forças deste mundo. A conversão é o encontro entre Deus e o homem. Nada há de mais milagroso, mais bonito, mais precioso, mais luminoso, mais alegre do que este momento. A felicidade suprema no céu e na terra. Este é o motivo da beleza do Éfata, do Acharai, do Ruá, do Yeshua, do Caná, e a beleza das casas de acolhida. Todos estes são aceleradores de conversão. Esta é a beleza da evangelização, que catalisa, provoca a conversão, que faz explodir o céu e a terra de felicidade. O nome desse mistério é justificação, salvação, resgate, Abraço entre o Criador e a sua criatura rebelde. A nossa compreensão desse mistério será sempre muito insuficiente, mas a verdade é essa. Deus te ama, Deus te deseja, Deus está sempre à tua espera. Ele te procura, te busca, ama você pessoalmente. Desce no teu buraco, onde você caiu. Deus te visita. Ele dá a sua vida em teu resgate. Sua mãe te ama de verdade, mas Deus te ama imensamente mais. Ele continua te repetindo. Tu és precioso aos meus olhos, és digno de estima e eu te amo. Deixei para trás o paraíso para ficar junto de ti. Me joguei na tua força para te lançar para fora. Nada há de mais importante. Deus te ama. Que você tenha consciência disso ou não, a verdade é que Jesus te ama imensamente e pessoalmente. Ama você, você mesmo, que se sente tão sozinho e perdido. Senhor, tu me amas. Obrigado, Senhor. Esse deveria ser o nosso refrão, hoje e sempre. Somente assim a nossa vida pode mudar e abandonaremos com prazer as poças de suja alegria onde costumamos chafurdar e afundar. Vale a pena aqui lembrar uma maravilhosa homilia do nosso Papa Francisco em Santa Marte. Assim ele diz, Quem não conhece os afagos do Senhor não conhece a doutrina cristã. Quem rejeita o carinho do Senhor está perdido. É esta a boa notícia. Esta é a alegria sincera que nós hoje queremos. Esta é a alegria. Esta é a consolação que buscamos. Que venha o Senhor com o seu poder que são seus carinhos a encontrar-nos para nos salvar como a ovelha perdida e a nos levar para o rebanho de sua igreja. Jesus vem como um juiz, mas um juiz que cuida, um juiz cheio de ternura, faz de tudo para nos salvar, ou seja, não vem para condenar, mas para salvar. Deus não ama a massa indistinta. Nós hoje diríamos Deus não nos ama por atacado, não. Nos ama pessoalmente. Deus nos conhece pelo nosso nome. Nos ama pessoalmente. Nos ama como somos. A ovelha perdida não se perdeu porque não tinha uma bússola. Conhecia bem o caminho. Perdeu-se porque o coração dela estava doente. cego por uma dissociação interior. Esta ovelha foge para ficar longe do Senhor, para saciar aquela escuridão interior que a leva a uma vida dupla. O Senhor conhece estas coisas e vai à procura de suas ovelhas perdidas. Para entender bem o que o Papa quer dizer, podemos acrescentar mais um trecho muito lindo que fala da arte dos carinhos de Deus. Uma humilha que o Papa pronunciou em outra ocasião. Deixar-se amar por Deus com ternura é difícil, mas é a graça que temos que pedir dele. Jesus nos amou muito, não com palavras, mas com fatos e com a vida. O amor de Deus não é abstrato nem geral, é o amor por cada um. Nós costumamos falar que Deus não nos ama por atacado, mas ama cada um de nós em particular, como se ele fosse o único na face da terra. Nunca podemos imaginar que o próprio Deus se torna um de nós e caminha conosco. Fica conosco, permanece na sua igreja, continua presente na Eucaristia, continua na sua palavra, permanece nos pobres, fica conosco para caminhar. E isto é estar perto. É o pastor perto do seu rebanho, das suas ovelhas que ele conhece, uma por uma? Um Deus que se torna próximo por amor, que caminha com o seu povo. E esse caminhar chega a um ponto inimaginável, a ternura. Ternura. Deus nos ama eternamente. O nosso Senhor conhece aquela linda ciência dos carinhos, aquela ternura de Deus. Deus não nos ama com as palavras, Ele se aproxima, Ele se aproxima, chega perto e nos dá aquele amor com ternura, proximidade e ternura. Esses dois estilos de Deus que se torna próximo é que dá o seu amor, inclusive, nas menores coisas, com ternura. e é um amor forte, porque a proximidade e a ternura nos fazem ver a fortaleza do amor de Deus. Pode parecer uma heresia, mas é a maior das verdades. Mais difícil do que amar a Deus é deixar-se amar por Ele. A maneira de devolver tanto amor é abrir o coração e se deixar amar. Deixar que Ele venha até nós e senti-Lo perto. Permitir que Ele seja eterno, que Ele nos dê carinho. Isso é muito difícil, deixar-se amar por Deus. Mas é isso que talvez devamos pedir hoje na missa. Senhor, eu quero Te amar, mas me ensina esta difícil ciência, este difícil hábito de me deixar amar por Ti, de Te sentir por perto e de sentir a Tua ternura. Que o Senhor nos dê esta graça. Assim se conclui o discurso do Papa Francisco, que cria em nós a atitude certa para entender o Evangelho que agora vamos ler novamente. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixe as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la. Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz alegrai-vos comigo e encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Vamos parar mais um minuto para escrever as frases que mais nos tocam. e vamos lá. Amém. 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 Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos guia nesse dia. Amém. Vamos parar mais um pouco para refletir de qual forma concreta colocaremos em prática o nosso propósito. Amém. Amém. Alegrai-vos comigo. Encontrei a minha ovelha que se perdeu. Paz e alegria a todos. Há mais alegria no céu por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que acham que não precisa de conversão. Paz e alegria a todos. Com amor eterno vou te amar. Quando tu andares pelo fogo não te queimarás. Nas águas dos rios não te afogarás. Sempre vou te amar. 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 Desde o ventre. Desde o ventre materno. Te consagrei. Te consagrei. Te dei todo carinho. Todo amor. Eu sou teu amor. Sou teu Deus. Sou teu Deus. Senhor e pastor. Eu sou teu Deus. Sempre vou te amar. Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Sempre vou te amar Eu sempre vou te amar Pra sempre vou te amar